Nova Era Games, jogos, consoles e acessórios. Link na descrição. Mestre do COD aqui galera, e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal. E hoje, gurizada, para um vídeo muito nostálgico para mim, gurizada, onde tudo começou, velho, no MW3, gurizada. Se não tivesse começado no MW3, talvez vocês nem iriam me conhecer, galera. Então, hoje eu estava afim de jogar um MW3, relembrar dos velhos tempos. Pra quem não sabe, eu comecei a jogar MW3, acho que era lá no finalzinho de 2011, quando lançou o MW3, se eu não me engano. E velho, é um jogo muito nostálgico, que faz muito tempo que eu não jogo, decidi jogar e já aproveito pra trazer um vídeo pra vocês. E se vocês querem mais MW3 no canal, já deixa o like, galera. Vamos tentar bater 300 likes nesse vídeo. Se bater 300 likes, vai ter mais MW3 aqui no canal, beleza? A classe que eu vou jogar é com a melhor arma do jogo, essa aqui, galera. A CR 6.8, beleza? O que que eu vou utilizar aqui, galera? Eu vou usar ela assim, do jeito que tá mesmo, cara. Eu só vou botar aqui o Sledge of Hand. O Hardline eu vou deixar. E vou colocar o Stalker, velho. Só vou mudar os Streak aqui, galera. Eu vou tirar essa Sentry Gun. Vou colocar um Reaper. Colocar alguma coisa aí que eu... Que eu vou controlar. Acho que eu vou tirar esse Helicóptero e vou botar o Pave Loco aqui, velho. Pave Long. Beleza? Então essa vai ser a nossa classe. Vou dar um pequeno Cortes. Quando a gente estiver começando a partida aí, eu volto pra gente ver se a gente lembra como jogar esse jogo, beleza? Então aguardem aí. Voltamos aqui, gurizada, team, deathmatch, mapa dome. Não é um mapa excelente pra jogar de SR, mas... É a melhor arma do jogo. Eu vou jogar com ela, né, galera? Mapa curtinho, hein? Mapa pequeno. Vamos ver se eu ainda me lembro de como jogar MW3, galera. Eu decidi jogar MW3 porque eu vi um vídeo do Funk, galera, de MW3. Eu falei, ah, vou ter que voltar, né, mano? Jogar MW3 e trazer um vídeo pro canal, cara. Então por isso que eu decidi jogar MW3 também, velho. Além de voltar onde eu comecei, o Funk deu uma motivação aí a eu estar jogando. Olha só o cara aqui. Meu Deus. Calma, galera, calma. Calma. Vamos tocar o Portable ali, ó. Opa, já tem cara aqui. Tá aqui o arrombado. Matei ele. Ih, não era nem pra me estar usando o AV. Era melhor eu ter botado outro bagulho. Tem um cara vindo atrás. Matei. Mataram o meu amiguinho aqui. Opa, tem mais cara atrás, galera. Calma, calma, calma. Ó o cara lá. Não, mata. Mata. Quase que o cara não morre, velho. Ó o cara lá. Tá de sniper. Matei. Vambora. Vamos tentar pegar o Pavelon aqui, velho. Morre, cara. Morre. Boa. Preciso de uma arma. Peguei uma sniper pra ajudar. Só que eu tenho essa aqui, ó. Essa aqui é melhor. Melhor secundária. De todos os COD, não acredito, velho. Olha, o cara matou de FAD, mano. Acho que é FAD nessa arma. Essa arma tem muito pouco dano. Mas ela atira rápido. Vambora. Não deu pra pegar de primeira aqui. Ó o cara lá. Ah, mano. Como que o cara não morreu? Aparece? Nossa, o cara me tocou até a mãe aqui. Eu vou morrer na granada. Puta que pariu, velho. A gente tá 7 barra 2. Eu tô jogando bem, cara. Cadê esses caras, mano? Os caras ficam tocando essas merda. Matei. Boa, galoto. Vambora, velho. Vambora que vai ser agora que a gente vai arregaçar os caras aqui, mano. Tocar aqui o bagulhete aqui. Ó, tem um arrombado aqui dentro. Camperando, safado. Olha aqui. Meu Deus. Como é que eu matei esse cara? Nem eu sei, velho. Matei mais um. Tem um cara atrás, velho. Tem um cara atrás, time. Tem mais um. Boa. Tô ficando sem bala. Matei. Matei. Peguei o bagulho aqui, mano. Não posso morrer, velho. Calma, galera. Calma. Tem um cara aqui, mano. Tem um cara aqui, galera. Meu Deus. Tem cara de tudo que é lado aqui, mano. Nossa. Peguei o pevilão. Caralho, velho. Não acredito. Tô todo fodido aqui, mas peguei, mano. Vambora. Vambora. Tamo indo bem, viado. Soltar esse bagulho aqui. Eu vou soltar o Reaper já. Calma, galera. Calma. Esse mapa aqui é bom pra soltar o Reaper. Opa. Mataram. Boa. Vamos lá. Vamos soltar essa merda aqui, mano. Eu ainda me lembro como joga em W3, viado. Vamos lá. Vamos pegar esse cara aqui. Chupa aí, otário. Vamos pegar mais um aqui. Calma. Oba, kill não, time. Mata o cara ali, mano. Matei. Calma, calma. Vou lá dentro. Vou lá dentro. Vai lá dentro. Não matei. Calma. Calma. Vai lá. Vai lá. Esse cara tá lagando. Olha só. Esse cara tá travando pra caralho. Acho que me mataram. Calma, velho. Calma. Opa. Aqui, aqui. Ó, meu avô se bate e matou um. Vambora, velho. Vambora que a gente tá indo bem, mano. Cadê os caras? Vamos botar aqui, ó. Soltar aqui, ó. Calma, galera. Cadê esses caras, mano? Sai dele da casa. Matei. Esse arrombado não vai sair dali. Eu não consigo matar. Ele me mataram. Tem um cara aqui. Bora. Solta o EV pra galera. Calma, velho. Não preciso ficar atirando e recarregando toda hora, cara. Cara, esse jogo é muito divertido, velho. Dos COD e da Infinity Ward, acho que esse aqui é o melhor, na minha opinião, velho. Com certeza. Acho que é porque eu comecei nele, cara. Mas esse COD aqui é bom, velho. E eu nem reclamo do Time to Kill desse jogo, velho. Que eu não gosto muito rápido. E desse jogo aqui é rápido pra caramba. Eu acho que tá da hora. Vamos tentar pegar a Final. Pra nós aparecer na Final Kill. Ah, acabou, gurizada. Foi bom enquanto durou. Quanto que a gente ficou aqui, mano? 30 barra 3, mano. Que beleza, galera. Ainda me lembro de como jogar MW3, cara. Então, galera. Se você quiser mais vídeos de MW3, deixa o like, galera. Batendo 300 likes aí, eu trago mais MW3 pra vocês. Consegui jogar bem. Carreguei meu time aqui, né, mano? Só mais um outro cara que matou ali. O cara ficou 19 barra 5. Então é isso, segurizado. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Deixa o comentário aí. Dizendo o que vocês acharam desse vídeo. Deixa eu mutar esse arrombado que tá falando aqui. E, mano, quer MW3? Deixa o like. Batendo 300 likes, eu gravo mais um vídeo de MW3 pra vocês. Talvez na próxima venha um Nuke. Quem sabe, né? Um Moab, na verdade. Então vamos lá, galera. Valeu. Até o próximo vídeo. Falou. E... Fui. Fui.